Vamos começar com essa música, dessa banda, fez história, fez história Todo mundo comigo até ali Quando eu disser sem graça, vocês digam ali, vocês vão tegrar Tegrar Quando eu disser sem graça, vocês digam ali, vocês vão tegrar Tegrar Vejo no CV o que eles falam, só no jogo, não é sério O jogo no Brasil não me alemou, não é sério Vejo no CV Não é sério Vejo no CV O jogo no Brasil não me alemou, não é sério Não Não é sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance, sei já Já faz um tempo, mas eu volto te lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas isso é tudo, um dia vai mudar Se não, o Deus não te põe Tentando de tentar de novo Eu faço a bola, jogo, jogo, beijo Vejo na TV O jogo no Brasil não quer levar você, não Não, não é sério Vejo na TV O jogo no Brasil não quer levar você, não Não, não é sério Polícia em discussão, tem muito distúdio Revolta e quer saber por que eu me drogo O que é que eu uso? Revolução na sua mente Você sabe, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Quem sabe mesmo é quem sabe mais Você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu sou do que mais Chegando por aqui Família R.V.O. Vários malucos soa Família R.V.O. Vários malucos soa Soa, 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 soa O que é você? O que é você? Você é somente do problema É um sistema que tem que mudar Não me pode parar de lutar Se não mudar A juventude tem que estar aqui Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é que não busca Só vai diminuir a esperança Na TV, o pessoal sobre jovem não é sério Não é sério Deixe ele viver É o que liga Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Meu escritório é nosso prazo Estou sempre na área Eu não sou da sua loja não Meu escritório é nossa prazo Estou sempre na área Eu não sou daquela loja não Então Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Ai eu irei Viva Charlie Brown Pra quem vem dos nossos corações Boa noite